Então, a princípio da unidade 2, nós vamos estar falando sobre o relevo, como eu já disse a vocês, vamos conhecer as principais características do relevo, identificar alguns agentes naturais, modificadores e compreender a ação humana como agente transformador do relevo. Então, explorando aqui essas páginas de abertura da unidade 2, vamos estar explorando aqui essas fotos, onde eu peço que vocês observem elas, observem essas características aqui de paisagem. Então, vocês têm aí no livro de vocês essas características, então vocês podem estar acompanhando. Nós temos aqui na primeira imagem, gado em pastagem coberta por geada no município de Bom Jardim da Serra, no estado de Santa Catarina, em 2016. Já a segunda imagem, na página 166, nós temos o do Rio Parintins, no estado do Amazonas, em 2016. Na página 167, a primeira imagem, nós temos paisagem do Parque Nacional da Chapada Diamantina, no município de Palmeiras, no estado da Bahia, também em 2016. E a quarta imagem, ela agora é de 2017, mas é a paisagem do município de Tarauca, no estado do Acre. Então, observem que cada um aqui, deixa eu diminuir o zoom para vocês. Observem aí, que a vegetação é a forma de relevo e alguns estão chovendo, outros estão nevando, alguns delas aqui estão apresentando rio. Então, nós temos formas diferentes, nós temos diferentes tipos de vegetação aqui nessa imagem. Então, nós temos aqui três questões propostas para vocês, onde a gente vai estar aqui fazendo a pergunta, e quem puder e quem quiser levantar a mãozinha, eu estou abrindo o, liberando o som e você falando, certo? Dessas quatro imagens aqui que nós temos, quatro tipos de vegetação diferentes aqui. Calma, gente, eu ainda não fiz a pergunta, tá? Então, vamos aguardar a pergunta para poder ver a resposta, ter a resposta. Então, dessas quatro tipos de vegetações diferentes aqui. Então, o que mais chamou a sua atenção em cada imagem? O que é que chama a atenção, Ágata? Ô, tia, me chamou a atenção na primeira imagem, que eu achei muito interessante. Sim, o que chamou mais a sua atenção nessa primeira imagem? Pode dar um zoom para eu poder ver um pouco mais? O seu livro? Espera, deixa eu ver a página aqui. 166, 166. Olha aí no seu livro, põe por aí, amor. Tô vendo. Achei interessante, tia, que pode ser uma fazenda, mas nem assim, parece que embaixo tem como se fosse neve. Mas tem, é a pastagem, ela está coberta por geada. Ela está coberta por geada. Ah, tá, tem. Então, essa foi minha coisa dada. Então, você achou interessante essa? Uhum. Vou passar para o coleguinha agora. Deixa eu só desativar aqui. Isabela Santos. O que lhe chamou a atenção dessas quatro imagens? A me chamou mais a atenção foi a segunda imagem. Essa aqui é a do município de Parintins, no Rio? Sim. O que tanto lhe chamou a atenção nela? O que é que foi que lhe chamou a atenção nela aqui? O mar, porque ela é muito grande. Parece que do lado tem como se fosse uma areia invadindo. Você achou interessante o que? Amor, diga de novo, que eu não entendi. O mar. É o rio. Não é o mar, não. É o rio. Isso aqui é um rio, viu? Então, só dar explicando a vocês, na região norte, nós não temos aqui, lá na região norte, nós não somos banhados por mar. Então, principalmente na região Amazonas, nós temos muitos rios, certo? Se tem aqui, nós temos aqui o rio. Então, nós temos o rio, tipos de vegetações, relevo, tá? Então, aqui não é o mar, isso aqui é um rio, tá, Pela? Deixa eu passar aqui para outro coleguinha. O que foi que chamou a atenção? Oi, Heloísa, o que foi que chamou a atenção? Ativou o som, Helo. O tio, o que me chamou a atenção foi a primeira imagem também. Porque, assim, os animais ficam no gelo. E é muito interessante porque eles não sentem tanto frio, que nem a gente. Será que não? Será que eles não sentem frio? Como é que eles vão sentem frio se eles estão no meio de um gelo? Como é que eles vão fazer, mulher, se eles não têm casaco? Eles sentem frio, só que de uma maneira diferente. Você sabe que muitos desses animais, eles acabam morrendo por conta do frio? É, tem animais que eles também morrem por conta do frio. Então, aqui o que está chamando a atenção aqui é essa geada, que você está achando, né? Que está chamando muita atenção. Mas não quer dizer que esses animais, eles não estejam sentindo frio, tá? Não quer dizer porque eles estão aqui que eles não estejam sentindo frio. Eles podem estar sentindo frio, sim. Tanto que alguns animais, em determinados locais, em determinadas épocas, por conta do frio, eles acabam morrendo. Deixa eu ver outro coleguinha aqui. Bianca. Ativa o som, Bianca. Hoje eu não perguntei, não. Vai estar com a mão levantada, gata. É por isso, hein? Então, deixa eu pegar aqui com a segunda pergunta. Na segunda pergunta, agora os coleguinhas vão estar respondendo. Então, percebam, gente, que cada uma dessas imagens aqui, vocês acharam muito interessante. A primeira e a segunda. Mas também nós temos aqui a Chapada, na terceira imagem. O verde, aqui nós temos o rio, aqui do município. Então, aqui está dizendo que é o município. Um desse município aqui, ele é o rio, tá? Então, na segunda pergunta, quais são os elementos da natureza que aparecem nas imagens? Então, a pergunta agora é a pergunta dois. Então, vamos responder a pergunta dois, tá certo? Maria Clara, quais são os elementos da natureza que aparecem nas imagens? Ativa o som, Gatona. As árvores. O que mais que aparece aqui? Os animais. E as árvores, elas são o que há? Vegetação. O que mais aparece? Os animais. Os animais. Os animais. O que mais? O rio. Vou passar para o outro coleguinha agora, beleza? Micael, o que é que tem aqui? Quais os elementos da natureza que aparecem nessas imagens? É que eu levantei a mão para falar que eu gostei da segunda foto por causa do verde. Quais os elementos da natureza que aparecem nessas imagens? A pergunta agora é essa, a número dois. Olha, a número dois. Aparecem árvores, casas, barcos. Da natureza. Árvores, a árvores, pedras. Vou passar aqui para o outro coleguinha. Lucas. Já mandou, amor. A pergunta é aqui, a número dois agora. Quais os elementos da natureza que aparecem nas imagens? Quem respondeu vai dar a vez para o coleguinha que ainda não respondeu, beleza? Aparece barcos, árvores. No caso, elementos, Lucas, elementos da natureza. Árvores, montanhas, plantas. Montanhas, por enquanto não, tá? A gente vai estar estudando sobre isso, a gente vai estar vendo sobre isso. Obrigada aqui pela participação. E algumas dessas paisagens, se parece com a paisagem do local onde você vive, a pergunta agora é a pergunta três, gente. Algumas dessas paisagens, se parece com a paisagem do lugar onde você vive, Luiz Guilherme? Deixa eu ver. Pergunta três, aí. Algumas dessas paisagens, se parece com a paisagem do local onde você vive? Não. Algumas dessas são florestas. Certo. Ligadão. Pera aí, Guilherme, continua aqui, se eu apertei aqui, apertei aqui, isso. Continue, amor. Aqui, em Santa Cruz, tem poucas árvores. Agora, antigamente, tinha mais. Então, agora, pode tirar as árvores para fazer lugares maiores. Então, é bem diferente dessas que estão aqui, né? Sim. Então, gente, essas imagens aqui, elas são bem diferentes do local onde a gente vive hoje. Então, entre a paisagem, é bem diferente o relevo, a vegetação. Nós vimos que aqui, a vegetação dessas imagens, ela está mais do que a vegetação do nosso município, que estão aí acabando com a vegetação. Como Luiz Guilherme disse, agora, tinha mais, mas o pessoal agora está desmatando, para estar construindo. Então, são bem diferentes. Obrigadão aí, galera. E nós temos aqui, deixa eu pegar aqui.